Você já imaginou ter aí na sua casa o melhor Laser TV 4K do mercado? Neste vídeo eu apresento para vocês o grande vencedor do Laser TV Showdown de 2022, o 4Movie Theater, que desbancou gigantes como LG, Hisense, Samsung, Yawol e Vava, e foi considerado pelos jurados do evento como o melhor Triple Laser UST do ano passado. Vamos conhecer algumas características e especificações do produto e mostrar como ele se comporta em situações reais. Então já deixa seu like e vamos conhecer este, que na minha opinião é o melhor Laser TV de ultra curta distância disponível hoje no mercado mundial. Vamos nessa? Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do Meu Tecmundo. Eu sou o Luiz, para quem não me conhece, e hoje a gente vai falar sobre um projetor fantástico. A gente vai falar sobre o grande vencedor do Laser TV Showdown de 2022, o 4Movie Theater, que é uma versão aprimorada do Fengmi T1, que já foi apresentado por mim aqui no canal. Se você não assistiu, assista esse vídeo que está bem bacana. E infelizmente eu não vou comparar os dois aqui nesse vídeo, porque o meu T1 foi vendido para que eu pudesse comprar o Theater para trazer esse conteúdo exclusivo aqui para vocês, tá bom? E vamos lá, o projetor da 4Movie deixou os jurados do Laser TV Showdown, que mal conheciam a marca, impressionados. Essa foi uma competição que reuniu 14 dos melhores projetores de home cinema do mercado. E olha que eu não fiquei impressionado com o resultado não, tá? Eu já venho falando aqui no canal que os projetores da 4Movie têm deixado marcas renomadas aí, ó, de cabelo em pé. Você que acompanha esse canal aqui há bastante tempo, sabe muito bem disso. E olha só, são os mesmos 2.800 ANSI Lumens, com as mesmas 20.000 horas da vida útil, o mesmo chip DMD de 0.47 com resolução 4K de 60 Hz, e o melhor e mais completo sistema de reprodução a laser, o ALPD, que agora já está na versão 4.0 e que também está presente aí nas melhores salas de cinema do mundo. Ao contrário do T1, que possui um sistema operacional FengOS voltado para o mercado chinês, o 4Movie Theater já vem aí com a versão global e conta com o Android 11 certificado, inclusive com menus em português. São mais de 5.000 aplicativos disponíveis, a instalação do produto é muito simples e intuitiva, o único trabalho que você vai ter é de ajustar a imagem com a correção de keystone e com foco automático. Basta seguir os passos de configuração do Android e você já vai estar pronto para desfrutar aí do seu projetor. Bom, vamos falar de design e conectividade. É o mesmo design elegante do T1, sem nenhuma alteração estrutural, a única diferença fica por conta do discreto botão do lado da roda de ajuste de angulação, que é dedicado a desabilitar os microfones do Google Assistente, e que no T1, na verdade, era ocupado por uma terceira porta USB. Outra diferença é a adição das luzes indicativas do Google Assistente na parte frontal do aparelho. E eu, como sou usuário ferrenho do Google Assistente, gostei bastante e não vou ter a necessidade de usar outro dispositivo na minha sala para controlar todos os dispositivos inteligentes aqui do meu Tech Studio, e olha que tem muitos, viu? Bom, agora basta mandar o comando de voz e mesmo que o projetor esteja ali no modo de stand-by, o assistente vai ouvir, vai atender e vai executar a tarefa que eu pedi. Isso, para mim, já vale completamente o upgrade. De resto, tudo completamente igual, tá? Linhas limpas, cores sóbrias e um acabamento, claro, super premium desse aparelho. Em relação às conexões, ele possui uma porta para cabo de rede, três portas HDMI 2.0, você pode selecionar 1.4, 2.0 e também 2.1 via sistema operacional. Lembrando que a porta 3 é uma porta ARC, tá? Para retorno de áudio de alta fidelidade. A gente tem também ali duas portas USB, uma conexão de áudio e uma de cabo óptico. Ele também conta com Bluetooth e Wi-Fi 6 de banda dupla, tem o Chromecast integrado e, claro, tem também o Google Assistente. O controle remoto segue os mesmos padrões dos projetores 4Movie, porém, agora ele tem a adição de um botão dedicado ao Google Assistente, um dedicado ao Google Play e um dedicado ao YouTube. A 4Movie buscou com esse aparelho corrigir e implementar recursos de acordo com o desejo dos consumidores. Isso eu achei muito legal, eu mesmo fiz parte disso, passando para eles um feedback de uso do T1. E o legal é que eles ouviram e adicionaram uma série de ajustes de imagem e som que a gente não tinha no T1. Nesse sentido, a 4Movie elevou o Tieter a outro nível, implementando ali uma vasta opção de configurações, tanto para áudio como para vídeo. Agora vamos falar de imagem e som, que é o que vocês mais querem ver aqui nesse vídeo, não é mesmo? Bom, o que os seus olhos vão ver e o que os seus ouvidos vão ouvir caso você compre esse projetor é algo simplesmente incrível, tá? Algo que nem o melhor cinema da sua cidade aí vai te entregar. Cores vivas, imagens nítidas, 2800 ansilumens projetam imagens super brilhantes e eu, que já tive o prazer de testar outros triple laser, asseguro a vocês, não há nada hoje no mercado capaz de entregar o que este projetor entrega em termos de qualidade de imagem e qualidade de áudio. Ele projeta tranquilamente em 4K 60Hz em até 150 polegadas e precisa de apenas 22 centímetros para te entregar uma imagem de 100 polegadas. Ele faz um belíssimo trabalho de mapeamento de imagens e redução de ruído através de inteligência artificial e se você é sensível àquele efeito de arco-íris não precisa se preocupar porque ele tem tecnologia de supressão de manchas que reduz drasticamente o efeito causado pelo fenômeno de interferência do laser. E como eu disse, você pode também aprimorar a imagem usando a vasta opção de configurações tanto para o Android 11 como para dispositivos conectados diretamente à porta HDMI dele, tá? Ele tem também configurações específicas ali, avançadas, no que diz respeito ao Dolby Vision, tá? Porém, muito mais completas do que a gente tinha no T1. Por falar em Dolby Vision, esse aqui é um dos pontos mais fortes desse aparelho, tá? Ele possui certificação Dolby Vision e Dolby Atmos e isso significa que além de ele entregar a melhor qualidade de imagem já vista num Laser TV com todos os recursos premium disponíveis atualmente ele também vai entregar o que há de melhor em termos de som integrado pois ele tem um impressionante sistema de som de 30 watts de potência com assinatura da famosa marca high-end Bauer e Wilkins. O Dolby Vision nesse aparelho tá fantástico, tá bem melhor que no T1 e agora com as configurações avançadas a gente pode regular ao nosso gosto, né? Com relação ao áudio de novo, é um áudio fantástico mesmo que você utilize no volume máximo você não vai perceber nenhum tipo de ruído, tá? E ele faz também um excelente papel quando está reproduzindo conteúdos em Dolby Atmos. Agora vamos falar de games. Em relação a games, o Theater conta com um modo dedicado para jogos e também conta com a LLM para baixa latência. Além disso, ele conta com o MENC para suavização de conteúdos e o Input Lag dele está na casa aí dos 35 a 40 milissegundos. Como ele possui a opção de HDMI 2.1 é possível jogar com taxa de atualização de 120 Hz em Full HD, tá? Em 4K ele não tem compatibilidade. Agora vamos falar de preços, pontos negativos e eu vou dar minhas considerações finais a respeito desse produto, tá? Mas antes eu quero compartilhar com vocês que esse vídeo está recebendo o apoio da Impacta Acústica janelas e portas acústicas para todas as necessidades a Hi-Fi Experience, acústica profissional e arquitetura que sempre andam de mãos dadas a Damier, poltronas personalizáveis, confortáveis e altamente duráveis a um preço super justo a Fagma, portas anti-ruído de madeira para sua tranquilidade a Star Persianas, que vai dar um toque de sofisticação no seu ambiente e claro, a Projetelas, maior fabricante de telas de projeção do Brasil. Feito o merchan, agora a gente vai aos preços o 4Movie Tieter é vendido nos Estados Unidos por 3 mil dólares são cerca de 16 mil reais e com todos os impostos e frete com certeza o valor vai dobrar, vai para 32 mil reais ou mais, tá? É claro que existe a possibilidade de importação mais barata da China lá pela Banggood ou AliExpress, eu vou deixar o link para vocês na descrição porém, vocês sabem que sempre tem riscos, tá? O meu 4Movie Tieter eu comprei aqui no Brasil, diretamente aqui no Brasil com um ano de garantia, nota fiscal e comprei, claro, direto lá no site da Furi, tá? Para que vocês tenham uma ideia, eu disse 32 mil importando nos Estados Unidos a Furi está oferecendo ele aqui com um ano de garantia e nota fiscal por 27,900 no cartão em 3 vezes e claro que eu busquei um desconto especial para vocês se vocês pagarem à vista vão ter aí um desconto de 1.400 reais, tá? Então o preço vai cair para R$ 26,500 que com certeza é menos do que você importar dos Estados Unidos, tá bom? Ainda não tá bom? Ah, então dá uma olhada aí na descrição do vídeo deixa uma mensagem falando o que vocês acharam do vídeo deixa um like também no vídeo, tá? E aí de repente eu deixo para vocês lá mais um descontinho a mais aí especial Beleza? E vamos aos pontos negativos do 4Movie Tieter, tá? Apesar de ser um produto bem caro, eu não vou colocar o preço como ponto negativo porque ele oferece muito mais benefício do que projetores com uma faixa de preço que é o dobro da dele, tá? Então eu vou tirar isso de fora Os principais pontos pelo qual ele não chegou aí a completa perfeição no meu ponto de vista é por conta da ausência do 3D Em alguns relatos aí ele teve um desfoque nos cantos, tá? Assim como no T1, em outros UST Porém, isso aí também pode se dar por conta de má instalação, tá? Outro ponto negativo Isso aí eu acho que todo mundo já esperava Netflix, NECA de pitibiribas não funciona, tá? E eu também notei que o Prime Video não tá entregando vídeos em 4K, tá? O restante dos aplicativos tá tudo normal tudo rodando liso e muito tranquilamente Vamos então agora para as minhas considerações finais Em resumo, o 4Movie Theater é uma escolha perfeita para qualquer amante de filmes, séries e games casuais com imagem fantástica, recursos extremamente avançados com Dolby Vision e Dolby Atmos ele realmente oferece uma experiência de visualização sem igual, tá? Mesmo com os pontos negativos que eu apontei ele ainda assim foi o grande vencedor do Laser TV Showdown de 2022 e por hora é ainda o melhor UST disponível no mercado mundial Os links para quem quiser comprar o 4Movie Theater vão estar aqui na descrição do vídeo e tem link também do nosso grupo de ofertas lá no Telegram, tá? Então participe! Não perca a oportunidade de ficar por dentro de todas as novidades e dicas sobre projetores e sobre telas de projeção deixe seu like aqui no vídeo se inscreva no canal ativa o sino de notificações e se possível compartilha esse vídeo com seus amigos eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo muito obrigado a todos por terem me acompanhado até aqui se cuidem até o próximo vídeo fui! Tchau!